Obrigado Renan, Deus abençoe Eu desejo também com muito prazer, com muita alegria Saudar a igreja com a paz do Senhor Você está alegre e feliz por estar na casa de Deus nesta noite? Eu estou muito feliz, muito alegre por estar na presença do Senhor E é um privilégio, meu irmão, pra mim e pra você Tirarmos este tempo, né? Pra estarmos aqui no santuário de Deus, na casa do Senhor Adorando e glorificando o maravilhoso nome de Jesus A melhor coisa que o crente faz, aleluia É deixar os seus afazeres, né? Como falou o Dom Luiz E estar na presença de Deus, na casa de Deus Adorando ao Senhor, na beleza da sua santidade É tempo, meus irmãos É uma advertência pra mim, pra você nesta noite É tempo de nós estarmos buscando ao Senhor É tempo de nós estarmos na casa de Deus É tempo de nós deixarmos as coisas, aleluia Que muitas vezes atrapalham a nossa vida espiritual Aleluia, deixarmos essas coisas de lado Estarmos na igreja, adorando, louvando ao Senhor Jesus Cristo Porque o lugar do crente é a igreja, é o santuário de Deus É de mão levantada, adorando e glorificando o nome de Jesus E nesta noite, eu e vocês somos privilegiados Aleluia, porque estamos aqui na presença de Deus Adorando ao Senhor, cantando, louvando a Deus Aquele primeiro início, bom glorioso, cristão e pesares Na cidade que não tem igual Aleluia, lá vai ser a minha e a tua morada Se nós permanecemos até o fim Aleluia, se nós não negligenciarmos a nossa salvação Meus queridos, aleluia E corramos, aleluia Vencemos essa batalha Que nós temos que lutar todos os dias Aleluia, para sermos crentes vencedores Até o dia que nós chegarmos lá Na glória, o Senhor Louvado seja Deus Para estarmos para sempre com Ele Vamos cantar então Com o grupo VIP, nesta noite Vamos adorar a Deus Já que estamos em pé Vamos cantar então Mas é para cantar É para adorar a noite Sim Pungirei por Ele, para Ele santou das associares. 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 Pungirei por 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 Ele santou das associares.